Opa! Eu sou o Emmanuel e sejam em um Zobodiatório. E pra hoje, finalmente entramos nas Cavernas Perdidas de Ixalan, a mais nova coleção de Magic The Gathering. Uma coleção que eu tava particularmente animado pra ver, pois Ixalan original é da época que eu comecei a jogar Magic. Mas, entre tanta coisa boa, fica sempre aquela dúvida, quais são as cartas que valem mais a pena? Pois afinal de contas, a Uiza deslança coleções demais, e por conta disso, às vezes a gente só quer saber quais são as cartas que vão fazer um impacto maior, e mais importante, qual que serve pra melhor montar aquele comandinho pra jogar mesão com a galera. E é isso que eu trago pra vocês aqui hoje. Eu separei 12 criaturas lendárias que podem ser seus comandantes, as 12 melhores na minha opinião, independente de preço, de qualquer coisa, e a gente vai checar juntos elas, né? Então, por favor, caso não sejam inscritos aqui do budgetório, se inscrevam, ativem o sininho pra perder nenhum vídeo. E antes que eu me esqueça, obrigado a todo mundo pelos 4 mil inscritos. Vocês são show! E sem mais delongas, vamos para as melhores lendas de Ixalan. DEUSES MONOCOLORIDOS Antes de começar bem essa lista, eu resolvi falar sobre os deuses da coleção, pois sempre que saem novos deuses, todo mundo já quer saber quais são os melhores, se eles rodam bem, etc. E na coleção das Cavernas de Ixalan, a gente tem um modelo novo, onde não são deuses indestrutíveis, mas eles são deuses que se transformam ao morrer, virando terrenos e podendo se transformar de volta na sua face da frente. Indo por numeração, né? A gente vai começar com o Ré Ertac, que é o deus branco com vigilância, que triplica fichas de criatura que você cria e que pode destransformar se a gente ataca com 3 bichos. Em resumo, eu lembro que no meu vídeo de Phyrexia eu tinha falado muito bem sobre aquele Dominus branco que dobrava fichas, e se eu falei bem dele, é meio difícil falar mal desse aqui que triplica, apesar de que ele pega só fichas de criatura e custa 2 manos a mais, mas né, é por uma questão de balanceamento, e quando você realmente fizer um efeito muito explosivo, tipo aquela carta dos gibões de cobre ou alguma coisa que cria muitos anjos, você vai sentir o poder e vai valer tudo muito a pena, vai ser bem legal. Em seguida, a gente tem o Ré Ertac Patik, o deus azul com voar, que dá rebote pras suas mágicas e que pode voltar depois de tirarmos os seus marcadores de tempo, e na minha opinião é um dos mais fortes, pois ele custa só 4 manos e essa opção de dar rebote pras suas coisas é forte demais. Se você usa, por exemplo, uma cantrip estilo impulso e termina olhando 8 cartas ao invés de 4, já vai ser uma seleção absurda. Se você tiver, tipo, palavras aladas, comprar 4 cartas ao invés de 2, é bacana demais. Assim como duplicar coisas do estilo bounce, turno extra, mágica de ganhar controle, essa cartinha aqui é bem errada na minha opinião, e bem divertida, obviamente. Depois disso a gente tem o Aklatos, a traição profunda, que não é um Orréia, igual os outros, mas ele se comporta da mesma forma, virando um terreno ao morrer e tendo efeitos poderosos. Nesse caso, efeitos que forçam o descarte de cards e comprar cartas, além de criar fichas. E esse aqui é um que eu acho que você vai precisar ter mais cuidado na hora de usar, pois por 5 manos essa é uma cartinha mais pesada, que o Orréia Azul, por exemplo, e que vai sofrer bastante ódio da mesa, pois historicamente as pessoas não gostam de descarte. Então, corre o riso se você tá pagando 5 manos pra um bicho que já vai tomar uma removal, você tem que ter um pouquinho de estratégia pra utilizar. Mas, sinceramente, o plano de usar descarte no Commander tem se tornado tão forte com Tergrid, Tiny Bones, que não me surpreenderia se desse pra fazer um deck bem forte do Aklatos também. A gente tem em seguida o Orréia Axonil, tem atropelar e dar uma de Torbran pro seu dano não de combate, aumentando. E ele pode voltar se tivermos dado 4 a mais dano não de combate com fontes vermelhas nossas. Com frequência, a Widthus tem soltado mais e mais esse tipo de comandante que fica aumentando o dano. A gente tem o Torbran, igual eu disse, tem o Urabrask novo que vai dando um de dano, né, então é dano aumentado, esse tipo de coisa. E eu acho que esse aqui, pelos cumbinhos de aumentar o poder dele e dar um dano lascado, é bastante poderoso e fica tete a tete, provavelmente, com o deus de Kaldheim vermelho que fazia com que dano extra se aísse, né, rebatendo entre as criaturas. Eu acho que os dois tem bastante interação e dá pra trabalhar bem. E por fim, a gente tem o Rercaslin, a deusa verde que tem a tropelar também, que retorna se a gente tem, entre aspas, a benção da cidade, que é 10 permanentes, e sempre que ela causa dano de combate a um jogador, revelamos aquele tanto de cards do topo do nosso deck e podemos colocar uma criatura de graça dali na mesa ou colocar um terreno. Isso aqui foi provavelmente a deusa que eu menos gostei, pois é mais, sabe, aquele estilo de deck verde que faz bicho burro e gigante. Mas, sinceramente, vamos falar a verdade, eu jogo de reanimação, então não dá pra negar que eu gosto de fazer bicho grande de graça. Então eu não culpo ninguém que quiser montar um deck dela, é provavelmente um negócio que vai ficar bacana, vai ficar forte se investir nas criaturas bem parrudas, e sinceramente é uma estratégia até bem honesta quando a gente considera o tanto de combo que existe nesse jogo. Amália Benavides Aguirre Por duas manas temos uma vampira batedora 2 barra 2 com salvaguarda de pagar 3 pontos de vida, e sempre que você ganhar vida, a Amália explora, que pra quem não se lembra é aquela mecânica onde você revela o topo do seu deck e bota na sua mão o topo, caso ele seja um terreno, ou você pode devolver aquele card pro topo, ou milá-lo caso seja uma carta não de terreno. E após explorar, se o poder da Amália for exatamente 20, você destrói todas as outras criaturas. Temos aqui a queridinha da galera da Lorenova, trazendo uma mudança significativa com como a gente se aproxima de decks de ganho de vida, pois muitas listas do Commander, como a do Vitor Antigo, por exemplo, a gente tem essa estratégia de Life Gain, Life Gain não é algo novo, mas a gente encoraja bastante ganhar um monte de vida de cada vez, pois a gente quer ganhar efeitos espalhafatosos desencadeados a partir disso. Porém aqui, a gente idealmente quer ganhar dois, um ponto de vida, pouquinha coisa, várias vezes, múltiplas vezes, de novo, de novo, de novo, maximizando assim a quantidade de exploração que a Amália faz, e trazendo uma miríade de possibilidades envolvendo trituração de cards, marcadores, voltron e tudo mais. E antes que alguém mencione, sim, a gente já teve outros comandantes que se importavam com ganhar vida várias vezes em vez de ganhar muita vida, mas eu acho que o mix que a Amália traz é bem única. A gente tem essa vantagem de cards, seleção de cards que vem do Explorar, tem essa possibilidade de dar dano de comandante, e uma certa forma assim de consistência que falta muito para o Orzov. Não é à toa que o Deca Orzov acaba utilizando várias vezes tutores, uma grande quantidade de tutores. É uma cor que, de certa forma, tem esse problema de consistência, que a Amália vai dar uma suavizada. ANIM PAKAU, MILÉSIMA LUA Por três manas, temos um Mano Soldado 1-2 que diz, sempre que você atacar com um ou mais fichas não gnomo, coloque o marcador mais ou mais um em ANIM PAKAU, e então crie x fichas 1-1 de artefato incolor gnomo viradas e atacando, sendo x o número de marcadores em ANIM PAKAU. Eu vou ser completamente honesto, quando eu vi essa carta, eu pensei que sempre que você batia com x bichos, ela ganhava x marcadores e criava x gnomos. Na hora eu pensei, né, nossa que carta roubada, ela duplica o seu time a cada turno. E aí eu lia a carta direito e ela passou de ser roubada pra ser só bem forte. Pois veja bem, no branco você tem todo o suporte de marcadores que você quiser, e no vermelho você tem todo o suporte de artefatos. Então eu consigo ver isso aqui virando um deck assim, por exemplo, de modular, que vai ser bem interessante, com vários proliferar de criaturas e artefatos. Por exemplo, você pode fazer um trono de Geph, isso aqui ficando um gnominho, né, pra aumentar o marcador do seu time inteiro. Pode ter Archbound Ravager, toda essa parafernalha. A gente também pode transformar isso aqui num deck agro de soldados, por que não? Somente dando um boost de dano pra coisa toda com os gnominhos que você tá criando. Um extra, né? Mesmo sentido pra um deck de marcadores. Só que aí esse extra acaba ficando maior ainda, pois idealmente você vai tornar a Nimpakal muito maior com um deck focado em marcadores. Ela é uma carta, assim, bem sinérgica com bastante coisa, apesar de não ter sido, assim, necessariamente a carta perfeita que eu tinha lido errado, né, da primeira vez. Sahili, Brilho do Sol. Por apenas duas manas, temos uma criatura lendária, o Mana Arterzão 2 barra 2, com Pag 2, Viri e Crie uma ficha que seja uma cópia de outra criatura ou outro artefato alvo que você controla. Exceto por ser um artefato, além de seus outros tipos, ela ganha ímpeto e sacrifica no início da sua próxima etapa final. Se vocês me seguem no Twitter, barra X, barra qualquer coisa que aquele homem queira botar no nome do site, talvez vocês já tenham pego eu admitindo que eu tenho um deck de Sahili adotada, inclusive se vocês não me seguem, né, por favor, considerem seguir. E sinceramente, essa é uma lista de Sahili adotada que começou com simplesmente um monte de pedras de mana e uns spells gigantes que eu queria reduzir o custo, pois aí você reduz o custo por conta do mana gerado e por conta delas serem artefatos. Porém, tempo vai, tempo vem, essa lista evoluiu para um agro que usa a habilidade da Sahili para reduzir custos e conjurar criaturas grandes. E aí, por cima disso tudo, eventualmente eu coloquei efeitos de clonagem. Pois veja bem, você não só está fazendo a sua bomba, você está duplicando, triplicando ela, tornando extremamente fácil, sabe, fazer montinho nos oponentes. E com o setup certo, eu vejo muito do aspecto de clonagem que eu gosto naquele deck de Sahili aparecendo aqui, dando um alto potencial para a coisa toda. E por duas manas, de verdade, dá para conjurar um artefato importante e já ativar no mesmo turno, fazendo uma cópia dele. E vai ser sacrificada, o que de certa forma para alguns artefatos ainda desencadeia mais habilidade ainda. Isso é um problema de coisa que cria cópia, porque aí você tem cartas que falam, ah, quando você sacrifica ou quando ela vai para o cemitério. E nenhuma dessas coisas funcionam com o exílio, que é o que geralmente tem nessas coisas que fazem cópias. Então a gente tem uma sinergia maior ainda. E se o jogo estiver perigoso demais para ficar jogando as coisas, eu ainda imagino que dá para montar uma lista de Sahili Brilho do Sol, onde você usa todas aquelas cartas que deixam que você jogue artefatos com flash, em velocidade instantânea. Assim, na passada, você já pode pegar, faz seus artefatos, e no seu turno você só pega e desvira seus terrenos, joga land e passa. Então é uma comandante muito flexível e eu quero ver que tipo de maldade as pessoas fazem. Soberano, Okinek e Ahal Por quatro manos, temos um Felino Nob 3 barra 4 com salvaguarda 2 e uma habilidade que demanda um pouco de atenção. E diz que, toda vez que Soberano Ahal atacar para cada criatura que você controla com poder superior ao poder básico daquela criatura, coloque naquela criatura o número de marcadores mais ou mais um igual à diferença. E para quem não pegou, não tem problema. Eu vou explicar isso aqui de um jeito mais simples. Quando o Okinek ataca, que é o seu comandante nesse caso, você vai analisar o poder atual das suas criaturas. Se o poder dela for atualmente maior que o valor de poder que elas deveriam ter, ou seja, aquele valor que está impresso no canto inferior direito, você vai colocar marcadores nela igual à diferença. Para dar um exemplo, para ficar mais fácil de entender ainda, a gente tem uma 1 barra 1 e equipa um lasca-ossos, então ela se torna uma 3 barra 1. Quando o Okinek atacar, o poder dela deveria ser 1, mas é 3, então ela ganha 2 marcadores mais ou mais 1. Dessa forma, apresentando um texto que é mais difícil de se entender do que de gostar, esse bicho aqui é uma máquina, simplesmente. Com o Okinek na mesa, todas aquelas antífanas, tipo Despertar do Mirari, Decleto de Eliode, se tornam bombas, dando um pontapé inicial para crescer o seu time inteiro e será seguido de marcadores do felino. E a partir do momento que você entender o tanto de coisas que crescem criaturas nesse jogo, mais opções de deck com esse bicho surgem. A gente pode fazer o Okinek de equipamentos, de antífonas, marcadores, né, classicão, mágica de pump, você que manda. Essa aqui é uma carta, né, que vai ser relativamente cara, na minha opinião, resta a gente ver como é que vai ficar o preço dela no mercado, pois o poder dela, tanto na zona de comando, quanto a dança 99, é sublime, gerando alta estreta. O Mico Tirano Por três manas, a gente tem um fungo ancião, que é um atropelar, e que tem poder e resistência igual ao número de criaturas, que são fungo ou e ou saprófitas que a gente controla. Ele também tem uma habilidade que diz que, no início da sua etapa final, você cria X fichas de criatura fungo 1 barra 1 pretas, que não bloqueiam, sendo X o número de cards de permanentes que foram para o seu cemitério neste turno. A estratégia de se auto-triturar não é algo que eu costumo mexer muito no geral. Eu já tive um deck de mudrota, que era basicamente só permanentes para aproveitar da habilidade dela, mas com o tempo eu percebi que não é tudo o que eu queria, sabe, ficar mandando para o cemitério. Mesma coisa com o meu deck de rei Kenrith, que é um baralho assim de reanimação. Mas que ter tudo assim indiscriminadamente jogado no seu cemitério não ajuda. Algumas cartas você quer na sua mão e mandar elas do topo direto para o grave pode ser um problema. No entanto, eu consigo sim ver esse tipo de estratégia funcionando bem para alguns comandantes. Como aquela se diz de 3 cores, que vira até mesmo um deck de combo, e para esse deck aqui. Num deck de micotirano eu colocaria certamente tudo relacionado a fungos e saprófitas que presta. Tipo como um pé de limo, aquele elfo lá que cria saprófitas. É o básico, né, para montar um deck temático desse tipo de criaturas. E de resto, eu colocaria só permanente no meu deck, que eu abdicaria de instantâneos e feitiços, para você poder colocar cartas tipo Sir Conrad para milar mais ainda, ou todos aqueles encantamentinhos que milam na sua etapa inicial, para você potencializar mais a habilidade do micotirano, criando mais fichas, que por sua vez aumenta o poder e resistência dele. Então você pode tanto atacar matando oponentes com dano de comandante, quanto, né, sobrepujando eles com suas criaturas 1 barra 1. E aí você pega isso tudo e finaliza, sei lá, com um morcego de murky wood e o estrago tá feito. Porém, eu quero só mencionar um detalhe, que eu também confundi quando eu tava lendo essa carta pela primeira vez. A habilidade de descer que o micotirano tem se preocupa com cards sendo colocados no seu cemitério. Fichas, infelizmente, não são cards. Isso pode gerar uma confusão, pois ele fala, né, cards permanentes que vão pro cemitério. E fichas são permanentes, vão pro cemitério, mas eles não são cards. Javier Sal, Capitão Infestado, e Tetzin, Campeão Gnomo. E pra finalizar, eu gostaria de fazer algo que eu não lembro de ter feito até agora, que é apontar pra esse tipo de vídeo comandantes que saem apenas nos bolsas de coleção. Começando então, a gente tem o Javier Sal, que é um mano fungo pirata 3 barra 3 por 3 manas, sultai, que possui duas habilidades. Uma que retira marcadores para popular, criando fichas, e a outra que tira fichas pra proliferar, criando marcadores. E quando eu bati o olho nesse bicho, no primeiro momento, eu criei de cara um paralelo com a carta Gave, Guru dos Esporos. Pois veja bem, assim como o Sal, né, tira marcador pra fazer ficha e ficha pra marcador, o Gave retira marcadores mais um mais um pra criar saprófitas, e tira saprófitas pra criar marcadores mais um mais um. Logo, existem sim múltiplos combos com o Javier, partindo do princípio, né, de que ele é tipo um grave meio esquisito. Aquele cajado de xamãs é um que pode combar. Aquele ente que cria fichas quando ganha marcadores, junto com o balote é outro, e principalmente a carta Alarme de Intrusos, que é uma máquina de combo no Commander, e uma máquina de combo aqui também, desvirando o Javier. Nesse momento, é mais fácil de pensar em tudo que comba com isso aqui, né, com essa carta, quando a gente compara que todas as habilidades do Gave demandam mana, logo todos os combos dele envolvem mana infinita, e as habilidades do Javier dependem de virar. Então a gente vai analisar cartas que dão mais desviradas pro Javier. Quando a gente compara dois comandantes semelhantes dessa forma, sempre existe aquela dolorosa dúvida, que é qual deles é o melhor. E dessa vez eu vou entregar a vitória pro Gave, pois existem inúmeras formas de combar mana infinita, mas só algumas formas de se desvirar algo infinitamente. Sem falar, né, de que o Javier tem que virar, então ele vai entrar no campo de batalha enjoado, ele não pode combar no turno que entra, e a habilidade dele ativa só como feitiço, então você não pode desvirar ele e virar em resposta a alguma coisa. Já o Tetzin é um gnomo lendário 2-2, que deixa com que trituremos cards sempre que um artefato de face dupla entra sobre o nosso controle, e a gente pode colocar um artefato dentro dos triturados na nossa mão. E caso você consiga, é possível sim transformar o Tetzin num monstro 6-6 com vigilância e atropelar, e cria fichas de gnomo e transforma artefatos quando entra no campo de batalha ou ataca, o que é bem legal também. E assim como muitas pessoas gostam de lobisomens, cards de duas faces sempre chamaram muito a minha atenção. E olhando pra essa criatura aqui e pesquisando, com o lançamento de Ksalan, eu creio que a gente vai ter em torno de umas 48, 50 cards de artefato, que tem dois lados, e logo eu acho que tem um potencial bacana pra ser explorado aqui, além do fato de que ele basicamente nos deixa comprar um card, dos três que a gente tritura, sempre que fizermos um artefato de dois lados. E caso a gente transforme o nosso comandante, aí a coisa toda fica mais interessante ainda, pois podemos flipar esses artefatos e crescer a nossa borde. Eu não lembro se tem muita coisa nessas cores também, mas tokens de cubadoras são inclusive cartas de artefato com dois lados, e eu acho que elas desencadeiam o T-5. E de fato, algumas pessoas podem estar se perguntando, ah, esse comandante parece meio institucional, meio fechado na estratégia dele, e eu acho que esse, sabe, é um dos comandantes mais fortes desse set, nem de longe. Mas rapaz, eu achei muito bacana os gnominhos, eu achei muito bacana os artefatos que flipam que veio nessa coleção, e um deck desse cara aqui me deixa intrigadíssimo. E a forma como ele funciona vai ser bem diferente do normal. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eu eventualmente leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, meu nome é Manuel e esse é o Podiatório. Até mais!